Parar nunca, desistir jamais, sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus diz pra você, 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Você precisa ter equilíbrio diante dessa situação que você está vivendo Porque hoje a palavra de Deus fala pra você que Deus não te deu espírito de covardia Se Deus não te deu espírito de covardia, você não pode parar Você não pode desistir, você não pode pensar em jogar tudo pra cima Porque esse não foi o espírito que veio de Deus Esse espírito foi Satanás que lançou na tua vida te fazendo parar Hoje Deus diz pra você, eu não te dei espírito de covardia Se ele não te deu espírito de covardia, é pra você prosseguir É pra você continuar a tua caminhada olhando pra Jesus Receba esta palavra pra tua vida nesta manhã Eu quero orar por você Senhor, parar esta pessoa não vai, Senhor Todo esse sentimento de derrota que Satanás tem lançado contra a vida dela Ela não pode confundir este sentimento com o espírito que foi derramado sobre a vida dela Porque o espírito que foi derramado sobre ela, segundo a tua palavra Foi espírito de, não foi espírito de covardia Foi espírito pra prosseguir Foi espírito que independente Vem a luta de cá, de lá, ela vai continuar Porque é o espírito de Deus sobre a vida dela O espírito que levanta, o espírito que fortalece O espírito que faz ela prosseguir Mediante a toda situação Senhor, eu oro por a vida dessa pessoa Não sei o que ela tá enfrentando Não sei o que ela tá passando Não sei por que ela chegou aqui Não sei como Mas sei como ela vai sair Ela vai sair daqui transformada pelo poder da palavra Esta palavra que o Senhor deu pra ela Vai levantar Vai fortalecer Vai fazê-la continuar a caminhada dela Sem pensar em desistir Sem pensar em jogar tudo pra cima Em nome de Jesus, fortaleça essa vida Vai derramando o teu espírito de ousadia sobre esta vida hoje Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, eu oro e agradeço Vai nos comentários Diga seu nome, sua cidade Dê o seu like Todos os dias nós estamos aqui Com uma oração e uma palavra de Deus pra tua vida Se inscreva no canal da Live da Fé E ativa o sininho Deus abençoe